Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do delegado de polícia, doutor Marcelo Franco Marino, ele que é responsável pela pasta de homicídios. E nós hoje iremos falar sobre aquele homicídio que houve na rua Tucano Sul, em que o autor fugiu, mas os trabalhos da polícia civil e das forças de segurança pública, eles foram ao encontro. Doutor Marcelo Franco Marino, quem vai nos passar detalhes de toda esta situação. É um prazer estar aqui novamente para levar ao povo a satisfação que ele merece ter sobre o trabalho da polícia. Com relação a esse fato lamentável que foi o assassinato da Joyce, foi um feminicídio, que a gente chama, é um homicídio praticado em virtude da condição do sexo feminino, da condição de fragilidade dentro de uma relação que havia entre autor e vítima, relação de convivência. Nós temos uma excelente notícia para a população, que é a prisão do autor. A prisão do autor foi efetuada na cidade de Piúma, no Espírito Santo, onde ele estava foragido, fugiu para lá, depois da prática do crime. E o aparelho todo policial, a polícia militar, a polícia civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, se uniram, uniram forças, fizeram o que eu chamo de sinergia, que é a união das energias, dos esforços e dos trabalhos das forças de segurança, junto com o sistema de justiça criminal, e resultou numa ótima notícia para a população, que é a prisão desse covarde, desse canalho, esse mau caráter, que matou a pobre vítima de uma forma absolutamente cruel. Havia uma relação entre os dois, já de longa data. Durante essa relação, essa vítima, Joyce, ela sofreu violência doméstica várias vezes, vários espancamentos, e no último espancamento ela rompeu a relação. E ele, inconformado com esse rompimento, prometeu que iria matá-la, e na data do crime, é até curioso, porque ela foi morta na presença de uma testemunha, na data do crime, a testemunha nos relatou isso, na data do crime ele vem no veículo dele, vai até onde estava a vítima, salta, aponta a arma e fala para ela, eu não te avisei que eu ia te matar, e atira na cabeça. Então, muita covardia, muita maldade, um crime praticado contra uma pessoa indefesa, um autor com uma ficha absolutamente repugnante de crimes, tem ocorrência dele de estupro de vulnerável contra a própria filha de 7 anos de idade, tem ocorrência dele de estupro contra a ex-companheira dele, antecedente da Joyce, entendeu? Tem estelionato, tem receptação, tem um pouco de tudo, tem prisões e flagrantes aí, inclusive fora aqui de Patinga, em Caeté, por exemplo, e ele estava em liberdade provisória. Então, agora, esse benefício aí da liberdade provisória não tem mais, foi decretada a prisão preventiva nesse inquérito policial, que é por homicídio que vitimou a Joyce, e ele está sendo recambiado, essa aí também é boa notícia, ele está sendo trazido pela Polícia Penal do Espírito Santo para o sistema prisional aqui de Patinga. Então, deve chegar em breve data, quando chegar eu irei interrogá-lo nos autos do inquérito policial, e com o interrogatório deles nós concluímos as investigações e encaminhamos o inquérito pronto aí à Justiça. Agora, doutor Marcelo, este interrogatório que o senhor terá com ele, são as perguntas que a gente não quer calar, e a sociedade é ansiosa para saber, primeiro, o fator motivacional, porque várias versões são dadas, não sei se a testemunha chegou a relatar para o senhor, parece-me que a Joyce estava grávida, é uma situação, e a outra é de que eles tinham uma relação financeira, que ele tinha com o México Comércio, e tinha o dinheiro que a Joyce movimentava esse dinheiro, e teve um problema entre eles, tudo isto são coisas que a gente ouviu, que a gente não sabe se procede, e quem poderá responder de forma eficaz essas perguntas, é o delegado de polícia, que com certeza irá interrogá-lo, e irá descobrir se realmente procede. Veja bem, ele também será interrogado sobre a motivação, mas com relação ao que você disse, já está confirmado, realmente havia bens em nome da vítima, que foram comprados, e que na verdade pertenciam ao autor. Então, me parece que essa seja aí talvez a principal motivação do crime, não que ela quisesse se apropriar disso, mas como eram bens escondidos, que ele colocou no nome de terceira pessoa, para que oficialmente ele não fosse dono, ele deve ter ficado com medo de dar a revelação desse patrimônio, entendeu? Porque a intenção dele era ocultar o patrimônio, era um patrimônio de origem ilícita, e por ser origem ilícita, ele queria ocultar o recebimento desse patrimônio. Então, isso já está confirmado, os investigadores já confirmaram com o trabalho, aqui da delegacia, e com relação à questão da gravidez, eu também me debruciar sobre esse tema, até porque seria algo que ia resultar num outro crime para ele, num crime de aborto, provocado sem o consentimento da gestante, mas, na verdade, não aconteceu. O médico legista foi muito diligente, retirou o útero, examinou o útero, e consta aí do relatório de necrópsia que ela não estava grávida. Então, apesar de ter havido essa notícia de uma possível gravidez de oito semanas, também tem nos autos que ela não fez ultrassom, então, essa suposta gravidez era uma gravidez que não estava comprovada por nenhum documento médico, e a necrópsia afastou essa questão aí da gravidez oficialmente no laudo de necrópsia, não consta isso. Agora, o que se sabe realmente é que foi outra coisa, que foi um dia do aniversário dela, né? Sim, e o mais triste, Jota, é porque a gente se aprofunda na investigação, a gente quer fazer o melhor aqui, e aí começa a procurar todos os elementos de informação que possam ser trazidos ao inquérito, né? E nós conseguimos fazer uma perícia no celular da vítima, né? E tiramos de lá uma conversa que ela teve com o autor pouco antes do crime, em que ele insistia para que ela voltasse, voltasse para ele, e ela falava sobre a última surra que ela levou, que tinha sido em data recente. e aí ela falou para ele o seguinte, né? Está nas mensagens aí, estão dentro do inquérito. Eu não volto para você porque ou você vai me bater de novo ou você vai me matar. Agora, doutor Marcelo Franco Marino, quais são as qualificadoras que ele poderá enfrentar? Quais são os crimes que ele poderá responder agora? Veja bem, o feminicídio, ele é uma forma qualificada do homicídio, tá? É a pena de 12 a 30 anos de cadeia. E você tem outras qualificadoras que estão incidindo aí, que é o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, né? Foi o ataque de emboscada, né? De inopino. E a causação de perigo comum, que são os disparos em via pública. Então, esses fatores aí são agravantes aí que vão incidir sobre a fixação da pena dele. A gente espera que esse caso seja julgado em breve data, porque trata-se de réu preso, né? E os julgamentos com réu preso, eles são abreviados, os prazos são mais curtos. E em breve nós estaremos lá. Eu estarei no tribunal do júri, com certeza, como sempre vou, como testemunha, arrolado pelo Ministério Público, para falar sobre esse caso aí com os jurados. E com muito prazer, inclusive, como eu faço aqui na entrevista, eu farei também lá no tribunal do júri. A gente espera que ele tenha a punição exemplar que merece. Foi preso no estado Espírito Santo. E o senhor já teve alguma informação com relação a se ele tentou fuga lá? O pessoal que fez a captura lá no Espírito Santo, eles mandaram a foto para nós aqui, do momento da prisão. E eu confesso, até falei isso em particular com você, eu confesso que eu dei muitas gargalhadas aqui com a fotografia que aparece lá, aquela cara dele de quem não esperava que acontecesse, né? Quem achou que ia desfilar na passarela da impunidade, né? E que se deu muito mal. Então, tem a foto dele lá no momento exato da prisão, né? Com as mãos aí no muro e aquela cara de medo. Aquela cara de medo. E assim eu fiquei pensando, poxa, nada como um dia depois do outro, né? Eu imaginei a cara de medo da Joyce, quando ele apontou a arma e disse que iria matá-la, e comparei com a cara de medo que ele fez no momento da prisão. Nada como um dia após o outro, nada como a justiça sendo feita e esses indivíduos que cometem esses atos antissociais, que cometem esses atos de covardia contra a mulher, tendo o que merecem. Eu trabalho muito aqui visando isso. A gente já, há algum tempo, a gente já tem essa atribuição também de investigar o feminicídio, que antes era da delegacia de mulher e passou para a minha delegacia aqui de homicídios. E a gente faz isso com muito empenho. Por quê? Porque isso tem que parar no Brasil. As mulheres têm que ter o direito, elas têm o direito, aliás, de escolher os seus parceiros. Ninguém pode praticar uma violência contra uma mulher porque acabou a relação e essa pessoa não se conforma. Isso é um absurdo. Infelizmente, nós ainda vivemos no país do absurdo. O Brasil ainda é o país do absurdo. Embora tanta luta, embora tanta vontade que a gente tem de mudar isso, e não sou só eu, tem muita gente boa aí, tem o doutor Jonas, brilhante promotor de justiça do Tribunal do Júlio, tem a polícia militar, uma atuação exemplar, muito dedicada aqui no nosso Vale do Aço, com atuação proativa até da polícia militar. Nós temos aí bons policiais também no sistema prisional. Nós temos a atuação do juiz, da vara do Tribunal do Júri, doutor João Paulo, sempre muito correto nas suas atitudes, e muito rápido em tomar decisões. Então, tudo isso contribui para que nós tenhamos justiça. Mas é importante, é imperioso, que as pessoas se conscientizem, que as pessoas mudem o seu pensamento, que as pessoas evoluam. Nós não podemos continuar colocando a mulher brasileira nessa situação de miserabilidade social, de ser objeto de desejo de alguém, como se fosse um bem, como se fosse um patrimônio, que alguém tivesse conquistado e que não pode perder. As mulheres são pessoas como são os homens, e elas têm a capacidade de decidir sobre a própria vida. Se elas querem ficar com o parceiro, se elas não querem ficar mais com o parceiro. E quem estiver nessa situação tem que aceitar, tem que aceitar, e não pode cometer crime. Se cometer crime, se praticar violência contra a mulher, se praticar feminicídio, vai vir aqui a nossa delegacia e vai ser responsabilizada. Doutor Marcelo, então, sintetizando, esta sinergia, ela veio para ficar. Um casamento que deu certo entre os poderes, quer seja polícia civil, polícia militar, polícia penal, ministério público, judiciário, enfim, uma força e, claro, com a sociedade bem. Olha, Jota, a sociedade, ela sempre viu o poder público com muita desconfiança. e, infelizmente, isso não é sem razão, porque, de um modo geral, os nossos governantes não inspiram confiança nesse país. Isso não é de agora, isso é de longa data. Nós sempre tivemos escândalos no Brasil, é um escândalo atrás do outro, e a população olha para tudo que vem do poder público, seja político, seja da administração pública, até, às vezes, o próprio judiciário, ela olha com desconfiança. E o que a gente procura fazer com o nosso trabalho? Em primeiro lugar, dar uma resposta penal adequada a esses atos que são praticados e mostrar com a nossa atuação aqui que nós estamos a favor do povo, que nós queremos o melhor para a população, que nós somos servidores do povo. É por isso que eu faço questão de vir a público e esclarecer sobre esses fatos que acontecem, porque a população tem o direito de cobrar e nós temos o dever de dar resposta e dar resultado no nosso trabalho. Uma prisão como essa é o resultado de um trabalho conjunto e é um resultado brilhante. Se você for olhar, o crime foi praticado no dia 4 e nós estamos aqui no dia 11 já com a prisão de um indivíduo em outro estado da federação e não é a primeira vez que acontece. Não é a primeira vez que acontece. Isso aí já aconteceu antes. Aqui a gente já prendeu em outras cidades do mesmo estado, já prendeu em outros estados da federação. A gente já tentou prender até e já conseguimos até uma vez prender nos Estados Unidos da América. Então, a gente consegue isso, não é sozinho. É como eu falei, essa sinergia, junção de esforços. E eu sempre trabalhei em equipe, eu sempre trabalhei em conjunto, eu não tenho nenhum tipo de de vaidade com relação ao meu trabalho. Se vier isso de uma outra instituição, a Polícia Militar efetuar a prisão, eu vou dar os parabéns aqui de público à Polícia Militar porque fez e atuou em conjunto. O objetivo nosso é conseguir a prisão. É conseguir a prisão. E a gente consegue a prisão com muito trabalho, com muito trabalho e com muita junção de pessoas que querem fazer o bem. Entendeu? Então, um resultado como esse não é fruto do trabalho do doutor Marcelo. Um resultado como esse é fruto do trabalho de um monte de pessoas, de servidores, servidores, tanto da área da segurança pública, quanto do judiciário, quanto do Ministério Público, que concorreram para que isso pudesse acontecer. E a gente tem que comemorar, a gente tem que dar satisfação para a população e a gente tem que comemorar. Por quê? Porque essa vitória é uma vitória que não é só da polícia, é uma vitória que é do povo brasileiro, especialmente do povo de Patimba. Doutor Marcelo, eu prometi para os ouvintes, vários ouvintes me abordam na rua e falam do trabalho do senhor, equipe comandada pelo senhor, os parabéns pelo belo trabalho prestado, a Sandra, por exemplo, o esposo dela, o Jair, a Leidiane, são pessoas que sempre comentam comigo, o Glauber, são pessoas que sempre comentam e elogiam e me pediram, quando for fazer, por gentileza, registre lá para ele que a gente fica feliz em vê-lo trabalhando e ter uma equipe tão coesa como ele tem. Olha, Jota, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento ao Jair, à Leidiane, ao Glauber, a todas as pessoas que apoiam o nosso trabalho. Esse apoio é muito importante para nós, a gente vive disso, é isso que nos dá energia para continuar a luta. São muitos casos, às vezes os recursos não são tão extensos quantos nós gostaríamos de ter, a equipe é limitada, e os casos são muitos, a gente vai se empenhando e vai resolvendo. Eu estou aqui conversando com você e hoje nós já resolvemos mais um outro caso, já estamos à beira de resolver um terceiro caso amanhã. Então, nós estamos falando sobre um caso resolvido, nós estamos falando sobre outro caso resolvido, que foi resolvido hoje, e estamos falando sobre outro caso que provavelmente vai ser resolvido amanhã. Então, a gente está tendo uma sequência de bons resultados, e é o que eu sempre digo, nós não temos como fazer a prevenção de um homicídio. Isso é muito difícil, isso é muito difícil, e sobretudo quando é passional. Mas nós temos como, e sabemos fazer muito bem, a repressão ao homicídio. Então, todos aqueles que pensam em fazer, ou que vierem a fazer, tenham a certeza que nós estaremos no encalço deles.